Bom, bom, primeiro jornalista que vai falar para o TVOA, nosso diretor da Fundação, Gregório de Martins. Mande um recadinho aí para a TVOA, Lago do Julho e para o nosso conterrâneo jaguaguarense, que você não foi do São João. O Brasil inteiro ainda vai reverenciar o 2 de julho como a data mais importante da história do país. Um beijo a todos os baianos, nosso carinho aos heróis da independência. Jaguavara faz parte dessa história, nossa querida Jaguavara, toca na onça. Um beijo para todos vocês. Só uma perguntinha, o que é que a Gregório de Martins está fazendo aí em favor de tudo que está acontecendo? E bom, mesmo rapidinho aqui, primeiro jornalista que fala com o TVOA é você, viu, Popó? Querido amigo Valci, a Fundação Gregório de Martins é responsável por toda a organização do 2 de julho. Para nós é um orgulho muito grande. Não precisa nem mais, né? Fazer parte da história é muito importante. Obrigado, meu amigo. Sentei sua falta no nosso Ação Junino de lá, viu? Grande abraço. Grande abraço.